MÚSICA Cleiton Nascimento, com nome e sobrenome. O prazer é todo meu. MÚSICA Cleiton Nascimento, que sucesso! MÚSICA Você viu? MÚSICA Eu vi três vezes, mas independente disso, eu vi em todos os jornais. Eu vi Dona Fernanda Montenegro aplaudindo você de pé. MÚSICA Eu vi macacos no quartinho da universidade, né, Fabi? Eu não imaginava que isso fosse acontecer na minha vida, que a Fernanda Montenegro fosse assistir uma coisa que eu escrevi no quartinho da universidade. Eu sabia dentro de mim que eu estava escrevendo alguma coisa que as pessoas talvez gostassem de ouvir. Eu sabia isso dentro do meu coração. Todo aluno de teatro talvez imagine isso. Eu imaginava que um dia eu ganhasse um prêmio muito bacana de teatro. A gente imagina. Mas eu imaginei que eu tivesse 50 anos, ou eu me via mais velho, falando mais frágil. Mas eu não imaginava que seria aos 33, na minha primeira dramaturgia, no Rio de Janeiro, que é uma cidade que muito me acolhe, e falando de um assunto tão espinhoso no Brasil, que é racismo. Macaco, segundo o próprio dicionário, nunca deve ser aplicado para seres humanos. Macaco é um dos xingamentos mais utilizados no mundo quando se refere aos objetivos racistas. Você sabe que Macacos viajou pela primeira vez internacionalmente? Agora, a gente foi para o Chile. E aí eu comecei a perceber como é novo para eles falar do que eu estou falando em Macacos. E aí eu percebi, poxa, o Brasil está bem para frente nesse quesito... Pautas identitárias, né? As pautas identitárias. Eu estou doida para você levar essa peça para Portugal. Ai meu Deus, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que vai ser um choque, porque a maioria dos portugueses não se identificam como pessoas racistas. Uau! Então eu acho que vai ser muito importante para a comunidade e para os brasileiros também que estão lá, que muitas vezes não se identificam como imigrantes, se reconhecerem através das suas palavras. Poxa, assim seja. Vamos a Portugal. Como você tem muita coisa nessa sacola, vamos começar. Qual é o primeiro objeto que você tem nessa sacola que te desperta memórias que você pode compartilhar com a gente? Olha, tem algumas aqui, viu? Mas eu vou começar pela última. Eu vou começar... Peraí. Tem três que me interessam muito aqui. Eu vou começar por Nelson Rodrigues, Boca de Ouro. Essa capa é sensacional. Sensacional. E essa peça, essa dramaturgia é muito boa. Tem muita ferramenta aqui para contar a história do que é dito, do que é visto e do que é sentido. E o assunto é o mesmo e são três pontos de vista distintos. Mas eu pego esse livro aqui... Muito bom o tempo passar. Eu pego esse livro aqui porque eu me formei no Célia Helena com... Antes da USP? Antes da USP. Eu era aluno bolsista e a gente montou Nelson Rodrigues e Boca de Ouro foi uma das peças. A gente fez um pouquinho de Nelson Rodrigues e Boca de Ouro era uma das peças. Eu lembro que na época eu não tinha condição de comprar o livro. E aí eu pedia para as pessoas me ajudarem com a Xerox, para eu ler um pouquinho, para ler outro pouquinho. A minha grande alegria foi que eu descobri uma grande dramaturgia brasileira. Eu descobri como o Brasil é muito potente para se escrever histórias. E a gente tem inúmeros autores brasileiros muito bons. Os Consuelo de Castro, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, que sou apaixonado. E eu tomei muito amor pela dramaturgia brasileira. Quando eu conheci Nelson Rodrigues, especialmente Boca de Ouro. Sou apaixonado pela Dona Guigui. Eu amo a Dona Guigui. Amo o Celeste. E uma coisa que eu acho tão sensacional no Nelson Rodrigues é que ele fala de assuntos perversos, fala de assuntos popularescos, mesquinhos, mas de um primor com a humanidade que realmente é único. E ele dá dicas para os atores no texto, para os atores nos textos dele. Então muitas vezes ele está falando e ele põe um ponto final do nada. E aí você pergunta, de onde vem esse ponto final, Nelson? Que é porque ele está falando do fluxo, do pensamento. Então, será que... Deixa eu te contar direito. Foi assim. É bonito isso, porque isso deixa humano, deixa palpável o que a pessoa está dizendo. Você gosta de estudar, né? Eu gosto. Eu sou fã. Dá o Nelson aqui. que me ensinaram a ler, a ter prazer na leitura. Me ensinaram a ter prazer no papel e na caneta. Eu sou fã de papel e caneta. Eu lembro que teve uma época da vida que eu pedia de aniversário pacotes de folha sulfite. Eu adoro folha sulfite. Colorido. Escrever o post-it colorido. Eu sou dessas também. De papelaria, né? Você parece. Eu sou. Próximo livro. Próximo livro. Peraí. Tem um aqui que eu quero muito falar com você dele. Que é esse aqui. Ele nem se encontra dentro das 120 escolhas que ele fez. Machado de Assis. Dom Casmurro. O polêmico Machado de Assis. O polêmico Machado de Assis. Essa foi a obra que eu mais li na vida. Eu li Machado de Assis, eu li Dom Casmurro aproximadamente umas nove vezes. E você leu na infância, na escola, como todos nós? Ou você... A primeira vez? Ou você leu mais tarde? Ou... Não. Eu li na escola, como eles pedem. Tá. E gostou? Muito. O sistema de educação faz com que a gente não goste de obras maravilhosas. Iracema é uma obra linda. Sim. É uma obra maravilhosa. Iracema é emocionante. O último episódio. A última página. Iracema, quando acaba, você fica sentido no seu coração. Só que quando a gente conhece essas obras, a gente é jovem. Talvez elas sejam apresentadas como obrigatórias, para uma prova. Então, a gente não recebe com afeto e maciez, né? Se é que eu posso dizer essa palavra. Mas você gostou da primeira leitura de Dom Casmorro? Eu gostei. Você já gostou? É um livro enigmático. É que eu não entendi muita coisa. Pois é. Ele é enigmático. E uma coisa que eu gostei é que, nesse livro, tem a cidade do Rio de Janeiro, a Rua de Matacavalos, aí tem o Cosme Velho, tem Santa Teresa. Eu não sabia que anos depois eu viria para essa cidade e eu reconheceria todas essas ruas. A Rua de Matacavalos é a atual Riachuelo. Então, foi muito gostoso ter lido, depois ter passado e falado, meu Deus, aqui eram as férias do Bentinho. Aqui era a casa, na Rua Riachuelo. Isso é muito bonito. O Machado de Assis, ele é um cânone da nossa literatura nacional e mundial. Você sabe que a quantidade de vezes que ele diz, que ele sugere que a Capitu traiu, é a quantidade de vezes que ele sugere que é uma invenção da cabeça do Bentinho. Isso é uma arquitetura da literatura. E uma coisa que eu adoro, e eu acho curioso, é que Dom Casmurro, o Bentinho, ele diz, no primeiro episódio, a minha casa da infância eu reproduzi para ser a minha casa da velhice. Eu quis juntar os pontos da minha vida. Isso é muito curioso na psique de um alguém. E Casmurro, ele diz na primeira página, é uma pessoa rabugenta, amarga. Que é essa pessoa que vai me contar se talvez a Capitu traiu ou não. Então, lembre-se, não é uma pessoa solar, não é Dom Solar, é Dom Casmurro. Eu tenho muito respeito por Machado de Assis e por essa obra, o polêmico Machado. E, Cleiton, o que você, que gosta tanto de Machado de Assis, que entende dessa obra, que já mergulhou no autor e na obra, o que você acha dessas discussões recentes em relação a Machado de Assis? O Machado, ele é uma consequência dos seus tempos. O Machado, ele é filho de uma pessoa que... Uma mãe que trabalhava num trabalho braçal, de uma doméstica. Ele era filho de um pintor. Ele não foi letrado pelo sistema de ensino. O Machado só foi letrado porque ele era autodidata. Talvez, e muito talvez, nem ele soubesse que ele era um homem preto e o que significava ser homem preto naquela sociedade que ele aprendeu a escrever pra entrar nessa sociedade. Nós descobrimos que Machado de Assis é um homem preto há menos de 10 anos. Se até hoje muitas pessoas pretas não se descobriram ainda pessoas pretas, imagina ele nessa época, né? Imagina o Machado, que também foi crescendo muito socialmente. Foi chegando em lugares que a pretitude da época não chegou. Então, a gente precisa olhar com outros olhos e valorizar o tamanho desse artista, sim. Porque ele leva o nome do Brasil com excelência pro mundo afora. O que mais tem nessa sacola? Clayton Nascimento. Tem Macbeth, Shakespeare. Eu gosto muito dessa obra. Eu achava Shakespeare difícil. Eu lia e eu falava, meu Deus, o que ele tá falando? É difícil. E aí eu comecei a entender o que ele dizia sobre a formação do Estado em inglês. A partir das conquistas, dos roubos de poder. E aí... Que sociedade sanguinária, né, Clayton? Que sociedade sanguinária. Você viu Macacos, né? Eu vi. Que prazer. Três vezes. Inclusive quando você precisar de substituição, dependendo é o ensaio. Você faz por mim? Imagina, eu não tenho esse talento. É muito legal porque... Teve uma vez que eu queria muito entrar no mercado de trabalho como ator de teatro. E eu não sabia exatamente como. E aí um diretor da Royal Shakespeare Company, ou seja, a Companhia do Shakespeare na Inglaterra, que existe até hoje, é uma companhia longínqua. Eles foram a São Paulo em busca de atores pra montar Macbeth. E Macbeth é uma história de reinado. Então tem muitos reis. Tem rainha. Tem herdeiros. E... Talvez o mercado tivesse me falado que eu não cabia pra esses personagens. Um rei. Um filho de um rei. Um príncipe. Um... E a Royal Shakespeare foi a São Paulo buscar atores. Aí eu falei... Ai meu Deus, eu vou fazer esse teste. Eu vou fazer. E aí eu fui. E aí eu fiz uma cena mista. Você criava a sua cena. Eu fiz uma cena mista. Eu interpretava Macbeth ouvindo as bruxas, enquanto eu também fazia as bruxas. E aí eu levava uma fala bastante brasileira, dos rituais africanos, para aquela minha bruxa. Eu tava criando a minha bruxa. Poxa, pra minha grande alegria eu passei nesse teste. Eu fui dirigido pelo Greg Hicks, Gregory Hicks, que foi o Malcom da grande montagem dos anos 60. Que teve a Judy Dent, o Ivan McKellen no elenco. E passei e ele me disse... Eu fui o Malcom na minha juventude. E eu gostaria de agora, na minha velhice, te dirigir pra ser o Malcom. Então eu consegui ter vivido um príncipe, um futuro rei. E ele disse... Eu adorei a sua bruxa brasileira, africana. Você vai ser bruxa também. Então... Foi uma montagem que eu aprendi muito. Tô impressionada com você, Cleiton. O que mais tem nessa sacola? O que será que tem nessa sacola? Eu sou louca por conhecer seus pais. É mesmo? Eles devem morrer de orgulho de você. Eu morro. Imagina eles vendo você num teatro pra mil pessoas. Não conheceram macacos, mas conheceram outras peças e me conheceram em cena. O ator que eu poderia ter sido pra eles. Sim. E toda vez antes de entrar em cena... Toda vez. Eu fiz isso ontem antes de entrar em cena. Eu olho pros cantos dos bastidores, falo sobre eles e digo o nome deles. E me sinto acolhido e vou pra cena. Eu tive excelentes pais. Eu preciso sempre falar sobre isso. É perceptivo. É perceptivo. E aí, a partir disso, eu peguei uma obra. Meu pai me ensinou muito a cultura nordestina. Minha família é piauiense. Então, eu tenho cultura nordestina. Eu amo sanfona. Acho sanfona complexa, porém maravilhosa. Eu amo a culinária nordestina. Sempre comi muito e adoro comer. E meu pai sempre cantarolou músicas nordestinas. Conforme eu fui crescendo, eu fui me dando conta que ele estava cantando pra mim Gilberto Gil. Que ele estava cantando pra família Gal Costa. Ele estava cantando pra família Elba Ramalho. Então, esses artistas, eles me tocam no coração num lugar de afeto, num lugar de infância. Eu passei a infância inteira ouvindo meu pai cantar isso. O ouro afunda no mar. No mar. E ele não saia disso. O ouro afunda no mar. No mar. Eu achava que ele tinha criado isso. Eu não entendi o que que era. Quando ele faleceu, eu fui pela primeira vez lá na internet e coloquei O ouro afunda no mar. No mar. O que é isso? E eu entendi o quanto meu pai estava me dando de cultura ao longo desses anos todos. Então, eu tenho profundo respeito por uns artistas. Porque meu pai me ensinou que ali tinha poesia, ali tinha brasilidade, ali tinha beleza. O ouro afunda no mar. No mar. A madeira fica por cima. O que mais tem nessa sacola, Cleito? Vamos lá, vamos lá. Porque te ouvir é uma forma de oração. Você vai. Eu vou passar rapidinho por alguns. Porque os livros trazem memórias, não é? Justiça. Eu estou muito tocado por este documentário. Pelo documentário da Maria Augusta Ramos. Justiça e Juízo. São dois documentários dela. Fala sobre o sistema judicial. Quando vai julgar casos de pessoas pretas, periféricas, pobres. Justiça fala de homens maiores de idade. E Juízo de menores. E você vê quão cru é uma sala de justiça no Brasil. Você vê quão pouco afetivo e acolhedor isto é. Você vê como é difícil falar de ressocialização no Brasil. Porque o sistema deseja uma coisa, mas não dá as ferramentas para que isso aconteça. Eu nem sei se no fundo o sistema deseja. Você acha? Eu acho que convencionou-se dizer que deseja. Porque é politicamente correto dizer que deseja. Mas você não dá nenhuma ferramenta para que isso aconteça. Não é um desejo genuíno. Não é. E aí você coloca uma pessoa de 20 anos que roubou uma manteiga numa cela ultralotada com pessoas que sequestraram, assassinaram. Exato. Então, como ressocializa desse modo? Na verdade, a gente... Exato. A gente, eu digo, a gente é a sociedade. Talvez esteja fazendo formações de figuras sociais que a gente, na verdade, não deseja. Então, eu fiquei tão tocado por esse documentário que eu comecei a escrever um próximo trabalho sobre salas de justiça. E eu queria falar uma coisa em relação a essa obra, que ela só foi possível ser realizada graças a um patrocínio público. Olha... É muito importante que a gente tenha consciência de que patrocínio público não é ninguém mamar em teta de nada, de governo nenhum. É um fomento para toda a sociedade. Todos nós nos beneficiamos com patrocínio com subsídio. Em qualquer lugar do mundo tem subsídio cultural. E eu adorei que você falou isso, porque Macacos eu só consigo estrear porque eu ganhei um edital público. Eu ganhei em último lugar, a última restante da verba e ganhei. E olha como é interessante isso. A sociedade, subjetivamente, aprova eu ter ganhado este edital público. Porque eles vão ao teatro, eles querem ver o que está acontecendo em Macacos. Então, que a gente consiga passar para as pessoas que nos ouvem, que editar o público... Que teta... Eu vou mamar, gente, do estado de onde eu estou vindo. É apenas o desejo de eu conseguir montar uma obra artística com qualidade e levar para o público uma peça que eu tenha recebido por ter passado sete anos escrevendo. Que o meu artista receba por ele ficar três horas no palco. Que com essa verba eu consiga pagar uma boa fono para eu ter qualidade na hora de encontrar o público. Que eu tenha qualidade de poder fazer bons exercícios físicos para poder mostrar para o povo brasileiro a potência da juventude na cena. Então, os editais públicos, eles fomentam a possibilidade de que o povo encontre obras feitas com qualidade e com saúde. Exato. Não é? Exato. Muito boa escolha, Cleiton Nascimento. Eu gosto muito desse. Da Angela Davis, o capítulo Mulheres, Cultura e Política. Tudo da Angela é... É difícil até escolher um preferido. Mas esse realmente é... Tem que ler. Você sabe que quando eu era aluno na Universidade de São Paulo, foi quando eu perdi meu pai. Ele me viu entrar na USP e faleceu. Então eu precisei morar no conjunto residencial da Universidade de São Paulo, o CRUSP. Então eu passava o dia... Você já tinha perdido a sua mãe? A minha mãe não. Eu perdi minha mãe para a pandemia. Agora... Para a Covid? Para a Covid. E... Eu estava na Universidade. Quando meu pai se foi e aí o que eu tinha que viver, pelas condições que eu fiquei, era... O seu lazer é a biblioteca. O seu lazer é a praça do relógio da USP. O seu lazer é o cinema que eles vão fazer a sessão ali no SinUSP. O seu lazer é o prédio da arquitetura ficar olhando a cidade. Foi... Como eu conseguia ter me nutrido o espírito naquele momento? E a Angela Davis foi à USP fazer uma palestra na Letras, na Fefe Leste. E eu estava ali e falei... Mas eu não sabia bem o que era. Mas eu falei... Eu vou ver essa moça falar, porque está todo mundo indo. Vamos ver com essa moça. Vamos dar chance para essa moça. A ignorância é uma benção. É uma benção. Aí eu fui ver e aquele discurso... Aquilo me atravessou. Eu falei... Eu amo essa moça e quem é ela. Aí me contaram a história da Angela Davis. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Claro que não. Porque a gente também tem que abraçar as nossas ignorâncias. Claro. Para poder crescer com elas, né? Claro. E aí quando ela lança essa coleção, eu falei... Eu vou comprar tudo. Eu quero ler tudo sobre isso. E aí no último episódio desse... Página 145. Eu sei. Até hoje. Sério, gente. Aqui, ó. Eu não aguento. 145. Imaginando o futuro. Que ela conta... Essa foto. Esse é o momento. Quando ela foi convidada a fazer um discurso para uma turma se formando na universidade. E esse é o discurso dela. E ela diz o quão chocada ela ficou de ter sido chamada... Para fazer um discurso para uma turma dentro de uma universidade. Repito. São instituições nos quais os nossos corpos não são exatamente bem-vindos. A gente levou séculos para conseguir entrar numa universidade. Por isso é especial a gente estar aqui numa livraria, duas pessoas como nós, falando sobre o que a gente aprendeu a partir desses objetos que são signos de cultura e educação. Ela é maravilhosa. O que mais tem nessa sacola? Agora, ó. Agora eu vou pegar uma sequência que ela é bem... Ela é rápida. Ó. Os Miseráveis do Vitor Hugo. É... Eu nunca nem me atrevi. Eu li... Mas eu li... Eu li moleque. Eu li assim... Eu fui numa feira do livro... Tinha 12 anos... Eu não gosto de ter inveja. Eu tô com inveja de você. Eu tinha 12 anos e leu Vitor Hugo. Leu Dom Casmurro 9 vezes. Mas é porque Os Miseráveis é um título muito interessante. Concordo. E aí eu lembro que eu li assim e eu falei... Os Miseráveis. Vamos saber quem são Os Miseráveis. Deixa eu ler. Eu sou apaixonado por Cosette. Jean Valjean. E aqui existem um dos maiores vilões da dramaturgia mundial. Que você lê e você fica angustiado com a fuga daquelas pessoas para tentar sobreviver. Para poder segurar o pão. E vai comendo pouco do pão. E a filha se separa do pai. E vão fugindo por caminhos subterrâneos de Paris. Enquanto tem um vilão perverso atrás deles. E você vai conhecendo a... O que que é ser miserável? Ser miserável é não ter dinheiro? É não ter o que comer? Ou é ser miserável do espírito? E ter muito dinheiro? O que que é ser miserável? E eu li esse livro e fiquei muito apaixonado. Eu tenho muita vontade de um dia montar Os Miseráveis. Porque tem muito nó. Eu adoro dramaturgia que vai te dando nó. Poxa, não faça isso. Por favor, não faça isso. Mas faz porque você precisa. Você gosta quando o audiovisual adapta uma obra literária? Você sente a mesma emoção ao assistir? Ou você normalmente... Não, eu não sinto. Mas eu também não julgo. Porque são linguagens diferentes. Então eu não me oponho a nada. Quer montar no cinema, monta. Quer montar no teatro, monta. Quer fazer um artigo, faça. Às vezes alguém não vai ler Os Miseráveis. Mas vai ver o filme e vai ficar profundamente tocado. E vai conhecer o Jean Valjean e a Cosette. Eu não posso roubar isso deles. Eu não li o livro, mas eu vi o filme. Por isso que eu te perguntei sobre adaptação. E eu não posso roubar de você essa experiência de ter conhecido a Cosette. Mas eu me lembro, quando eu assisti, todo mundo disse... Ah, mas o livro é muito melhor. E aí você sai com aquela sensação frustrada. Do tipo... É. Mas que bom que você pelo menos teve a chance de conhecer o Jean Valjean e a Cosette. Entendeu? Melhor do que morrer na ignorância, né? É melhor do que morrer na ignorância. Não ser convidado a conhecê-los. Maravilhoso. Ó. Aí aqui, penúltimo. São os Jogos Teatrais, o fichário da Viola Spoiling. Alguns dizem Viola Spoiling. Outros dizem Viola Spoiling. Mas esse fichário me acompanhou quando eu comecei a ser professor de teatro. Eu sou muito fã de jogos. Eu... Se a gente viajar algum dia juntos, você vai ver que alguma hora eu vou dizer... Vamos brincar de alguma coisa? Eu gosto de jogar. Eu gosto de brincar. Eu gosto... Porque o teatro me ensinou isso. Peça, em inglês, é play. Que é o mesmo verbo de brincar. Sim. Porque você tem que brincar para fazer. Você tem que jogar para acontecer. E esse fichário me ensina que um ator que não joga, um ator que não abre a escuta para falar, ele não está presente no espaço. Ele não está criativamente vivo. Ele não está quente com fogo criativo. A Ruth de Souza, uma vez, deu uma entrevista e ela dizia assim... Os atores acham que para interpretar é só decorar um texto e colocar uma roupa. Não é. Você precisa ter um olhar crítico da sua sociedade e trocar com o seu público sobre isso. E esse verbo trocar, eu penso muito que ele é muito o primeiro irmão do jogar. E isso é a Viola Spolin que me ensina. Quem joga, joga muito. Aí uma frase de professores que eu adoro. Quem tem, joga. E se você tem, você vai lá e joga. E isso não vale só para o teatro, vale para a vida. Vale para a vida. Se você é uma pessoa que não olha para o guarita do bairro, que não olha para a pessoa que está no caixa do mercado, você não joga com as pessoas, você está frio diante da vida. Gostei desse livro também. É, tem muitos jogos aí. Gente, olha essa sacola. Maravilha. Ó, reta final. Admirável Mundo Novo. Um clássico. Um clássico. E eu fui apresentado pela professora Mena. Filomena. A professora Mena, que era uma professora de literatura, ela era portuguesa. Eu tive essa grande sorte, porque de fato, Portugal tem bastante literatura competente. Sim, sim. Ela me mostra a literatura do Aldous Huxley. E ela me apresentou admirável Mundo Novo. E foi quando eu também pensei assim, meu Deus, como criadores são profundos. Como eles podem falar de muitas coisas. Não tem regra. Ele me ensina que para escrever e criar e imaginar, você não precisa de regra. E claro, estou pegando Conceição Evaristo. Achei que não fosse ter Dona Conceição na sua sacola. Meu Deus, jamais. Essa nossa imortal, com olhos d'água, que realmente o título faz todo jus da obra. Porque é uma obra muito tocante. E foi... Ela me mostrou que a contemporaneidade feminina e preta... Eu tenho para mim, que daqui a alguns anos vão olhar para trás e vão perguntar, o que aconteceu na literatura brasileira por volta dos dois mil e vintes, dos dois mil e dez? Eu sinto que a gente vai ter que dizer, as mulheres pretas foram lá e escreveram e continuaram a literatura brasileira. Porque a Conceição Evaristo, ela me mostrou isso. Eu sou um cabelinho da Conceição Evaristo. Eu me encontro... Eu já me encontrei com ela três vezes. E três vezes eu vou lá e digo, oi, tudo bem? Eu sou muito seu fã. Você faz uma foto comigo? Três vezes. Ela diz, claro, meu filho. Ela me ensina muito sobre ser brasileiro. E sobretudo, por perseverar. Porque uma mulher preta, que está escrevendo há anos, e neste momento da vida reconhecida, a gente vê que algumas coisas levam outros tempos para corpos como os nossos. E poderia ser mais reconhecida se nós não tivéssemos uma Academia Brasileira de Letras Branca, preconceituosa e elitista, né? Não pode ser possível que uma das autoras mais significativas de uma nação que vende muito, vende bem, que toca a sociedade, que tem o respeito do seu povo, eu não consigo entender ela não ter sido uma imortal pela Academia Brasileira de Letras. Eu não consigo, de fato, entender, porque não é por potência criativa. Entender a gente entende, né, Cleiton? A gente sente, sobretudo, né? Por fim, mas não menos importante... Tcharam! Macacos. De uma autora aí... Que não tem nem sobrenome. Como é que é o nome mesmo? Não lembro. Cleiton Nascimento. Eu... Te dá um orgulho? Muito. Muito. Da pessoa que eu sou ter conseguido escrever um livro, ser publicado por uma editora tão respeitosa e respeitada em dramaturgia, que é a editora Cobogó. Eu fico muito feliz e honrado. Um dia eu vou partir desse plano e esse livro vai ficar. E as pessoas vão saber quem foi Paulo Fernandes Viana, quem foi Marechal Deodoro da Fonseca. Carlota Joaquina. Quem foi Carlota Joaquina. Cobogodíssimo. O que foi que ela disse ao ir embora desse país. Tem uma coisa... Que bom poder conversar disso com você. Eu não consigo dizer tudo na peça, mas a frase que eu digo da Carlota Joaquina é uma frase histórica. Sim. Ela realmente disse. Mas é uma frase que tem nos livros. Tem nos livros. Que a história conta, tem nos livros. Tem, exato. Tem nos livros. Que é... Desta terra não leva nem o pó. Nem o pó. Mas tem duas também que quando eu descobri eu falei. Eu não acredito que essa gata falou isso. Que é... É... Vou-me embora desta terra porque o vento que bate aqui não bate gostoso como bate lá. Vou-me embora desta terra porque o Sabiá que canta aqui não canta gostoso como cantam os de lá. É... E eu pensei, poxa vida... Ela... Vai tarde. Vai tarde. Um beijo. Como diria, né? Ela pintou aqui no Brasil. Pintou e bordou. E aí foi embora falando isso. Tudo bem. Isso conta muito sobre como a colonização se deu aqui nesta terra. Eu sou muito orgulhoso. Eu acho essa capa linda. Eu... Eu acho lindo ter o meu nome na capa de um livro. E é um livro que se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, já está sendo usado pelo Sistema Educacional de São Paulo. Isso. Entrou nos livros didáticos. Tem uma foto minha no capítulo de artes e o texto no capítulo de história. Isso me honra. Eu fui a criança que quando a gente estava estudando a colonização e a escravidão, a professora dizia, Os negros da sala, por favor, se levantem. Os escravizados têm esses fenótipos. Eu fui a criança que se levantou na sala de aula. Eu fico feliz que agora a criança vai ver o meu rosto. Que a criança agora vai ver o que eu escrevi para poder ter outro sentido e significado do que o povo preto significa na história do Brasil. Olha, eu espero te acompanhar para o resto das nossas vidas. Espero também. Você, através dessa peça, me abriu os olhos para tanta coisa que a gente, às vezes, não quer enxergar. Não é que a gente não enxerga, mas é mais cômodo a gente não querer enxergar. Isso. Para sobreviver também, né? Mas essa peça é uma peça obrigatória que todo mundo precisa assistir, porque a gente mora num país racista, a gente mora num país elitista, classista, machista. E se a gente não se conscientizar disso, a gente vai continuar nesse país. Exato. E a gente precisa andar para frente. E o conhecimento é libertador. Às vezes, é doloroso. Mas se você tem o conhecimento, talvez você mude a narrativa da sua vida e de todo mundo que vai passar por você e que vai vir para contar a história. Então, que as deusas abençoem a literatura, o conhecimento, a educação e aos encontros. Muito obrigado, viu? Olha, sou sua fã número zero. Obrigada. Meu amor. Muito obrigado por me convidar. Tamo junto. Obrigada. Calma aí, Sérgio. Um minuto. É, pelo amor de Deus. Você não viu a peça, você tá aí. É, pelo amor de Deus. 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 O que é isso?